Seu filho tem explosões de raiva quando você tira as telas dele? Quando você pede ele pra sair do YouTube, do TikTok, dos desenhos? Ele fica agressivo e você nem reconhece ele? Bem, vou tentar explicar aos senhores pais o que ocorre neste momento do uso das telas. A mudança da neuroquímica presente no cérebro da criança. No momento em que a criança entra no computador, ou no tablet, ou no celular, o seu cérebro muda toda a neuroquímica. Ele começa a receber altas doses de serotonina, octosina e dopamina. O que é isso? São neurotransmissores da felicidade. O que você conhece com a felicidade é criado por esses neurotransmissores. Tanto que a criança tem uma sensação de prazer imensa, sem restrição. E se esses jogos, então, tiver psicomotricidade e tal, aí já era. Se for um PS4, um 3D, eles irão ativar a adrenalina também junto. E isso desliga a criança do mundo externo. A sensopercepção, a criança não percebe nada. A criança fica absorvida numa felicidade que o mundo fora dos jogos não proporciona. E ele deixa de existir. Por isso que as crianças querem mais e mais tela. A partir do momento que você interrompe isso, o cérebro da criança, corta toda uma felicidade quimicamente produzida e real pra ele. Onde há uma quebra, então, dopaminérgica. Isso faz com que o cérebro da criança produza alto nível de cortisol, que é o neurotransmissor do estresse, que coloca o cérebro da criança em estado de perigo. Ele tá pronto pra lutar ou fugir. Ele não te reconhece, não sabe que você é pai dele ou mãe dele. O cérebro dele vai demorar, em média, de 30 segundos a 5 minutos pra saber que você é pai ou mãe dele. E o cortisol faz com que a criança e o adolescente, então, percebam essa reação de parada de uso das telas como um perigo real. E ativa o instinto básico. Qual que é o instinto básico do ser humano? Agressão. Ele fica irritado, choroso, muito nervoso. Concorda? Mas essa ameaça, ela não é real. Isso é um processo disciplinar. Mas o cérebro precisa ser ensinado a isso. Principalmente o cérebro da criança que tá em construção. Por quê? Porque é uma reação neuroquímica em desequilíbrio causado pelo uso das telas. Vou repetir. Uma reação neuroquímica em desequilíbrio causado pelo uso excessivo das telas. E quanto mais tempo passa com as telas, mais isso vai se potencializar. E não adianta excluir totalmente as telas. Tá bom? Quer que eu te ajude a entender melhor e tentar manejar isso melhor? Coloca aí as situações que você passa com o seu filho aí nos comentários. Vamos pensar juntos.